Break the f***ing house down! Boas people daqui fala o Danger D E hoje eu estou aqui para começar a minha série de parkour Eu já tinha começado, acreditem ou não Sim, num mapa que eu tenho cá no meu computador Neste servidor inclusive Só que com o Bandicam Pessoal, agora estão aí a ver o símbolo no meio Não dá, então estamos aqui no servidor onde o Ultra Rennes PT já começou isto Nós combinámos começar a mesma série os dois e ver quem cai primeiro Então vamos começar aqui no Easy 1 É a nossa sériezinha de parkour Como podem ver, eu não sou assim tão noob como digo Por acaso até sou, como podem ver, caí num salto fácil Mas vocês não fazem ideia Eu com o outro não conseguia fazer nem sequer o primeiro salto que aqui fiz Deixem-me voltar o rato à posição Eu ainda vou ver se arranjam um rato gaming Mesmo sem ser dos mais caros Porque dão sempre jeito, como se pode ver por aqui Às vezes, os ratos fogem para as janelas dos programas de gravação Apesar de elas não se verem no vídeo E os ratos gaming, alguns já vêm programados com isso Até os mais baratos E ajuste de TPI's, sensibilidade e etc Dá muito jeito Caí no último, está certo Dá muito jeito Por isso, se arranjar um rat gaming também baratinho Só para jogos e etc Que eu não pretendo gastá-lo em muito mais coisas, era bom Bora Caí no último, aziei Já caí duas vezes O meu truque é usar o shift Em saltos um pouquinho maiores Tipo este aqui Que é para prevenir a queda Ok, este gajo está-me a seguir Olha para trás Ah, está ali Salta agora Ohhhh Easy 2 Isto ainda só é o fácil O meu objetivo é só acabar a série Quando chegar ao Expert Ou então Não sei É daquelas séries que eu pretendo continuar no canal Porque vocês ainda me vão ver Momentos bons Onde eu sei fazer parkour Momentos maus Onde eu vou dar Ah pois Podemos atalhar para ali Momentos maus Onde eu vou dar Agora foi a minha tecla de espaço Que não trabalhou E como eu estava a dizer São os momentos maus Onde eu vou dar rage Que é o que já está a começar neste momento Muita raiva que já vai dentro de mim Porque a minha tecla de espaço falhou E não Não estou a inventar nenhuma desculpa Ela acabou de falhar mesmo Tal como o W me falha às vezes Engraçado que os ratos É a queixa da maior parte das pessoas E a mim os ratos Quase o rato nunca Nem este nem o outro Me falharam por isso Ok, eu estava a tentar fazer isto com demasiada pressa Desta vez não falhou 3 Está certo Está certo Está certo Nós somos boé fofos A fazer isto Boé é mal Mas está Agora concentração total É pá Eu vou pela segurança E vou saltar para este Porque eu não sou lá muito bom Ainda caia E aí depois Tinha de volta É verdade Pronto Sim, sim Eu admito Eu admito A minha tecla de espaço A minha barra de espaço voltou a falhar Agora não Agora fui eu que escorreguei Mas ali foi a minha barra de espaço que voltou a falhar O meu objectivo para esta série é ser Não, o rei do parkour como o Feromonas Ok, isto lagou Deu rollback Voltei atrás não sei bem como É... O meu objectivo não é ser o rei do parkour como o Feromonas Mas sim O imperador do parkour O imperador escorpião Não O imperador escorpião é do Do... Do Warspawn Se não sabem o que é o Warspawn Pessoal estão fora da vida Minecraft Por acaso isso foi uma série do Casio Mas não vamos falar muito sobre outros youtubers E vamos focar na nossa vergonha de parkour Ok, para aqui Para aqui Para aqui Para aqui A partir do próximo episódio Vamos começar a contar Quantas vezes caímos E se... O limite vai ser 20 Não, 15 vá 15, eu não quero exagerar Porque 20 Eu caia mais que 20 na mema Mas já é exagero para algumas pessoas Algumas pessoas já iam dizer Assim nunca... Pronto Vocês podem propor um desafio Se eu cair mais de 20 15 vezes No próximo vídeo Porque este ainda não está a contar E eu adoro cair Cair é vida Cair é amor Vira... Ok, bora Por exemplo Agora vais fazer o parkour mais difícil da tua vida Sem usar no nível expert Ou assim Sem usares O shift Por exemplo Estou a dar um exemplo Não me façam isso Ou então Para a série de Skywars também conta Agora não vais poder bater com machado Ou com espada Ou não vais poder comer maçã dourada Ou não vais poder comer de todo Estão a perceber desafios Maldita barra de espaços Eu juro que compro outro computador Não, não Isto é por causa do leque que o servidor está a dar Sim, às vezes as teclas não trabalham de certo... Como é que aquele gajo já está ali e eu nem o vi passar? Aconteceu mesmo com o Ultra Reinas PT O Ultra Reinas PT A dada altura também foi ultrapassado por um fantasma Não o tinha vi Melhor parkoureiro da história Vamos precisar de muito treino para conseguirmos fazer algum parkour de jeito Agora eu bloqueio bastante Bora Parabéns! Parabéns! Não há nada melhor Eu tenho de ir à RFM Para que... para os meus... Para os meus... Visualiza... subscritores Sim, visualizadores chicas Para os meus subscritores brasileiros Sem raiva... Olha, fiz um parkour duplo Sem raiva nenhuma A RFM é simplesmente a melhor estação de rádio portuguesa Na minha opinião E estão lá os malucos todos portugueses Tipo o Nilta no Rui Unas Eu tinha de contar a minha experiência de trauma Mática RFM! Mas eu não quero ficar traumatizado para a vida, ok? É só um pouquinho A vida toda não Ok, vamos fazer assim... Eu não sei fazer um parkour no nível 5 4! 4! Ok, agora calma e dedicação... Amor no coração... E não podemos cair agora... Oh, tá bom... Pronto... Eu vou cair neste... Não caí... Vou cair neste... Neste também não... E agora... Não caí neste... Yes! Era o Easy 4! Vamos para o Easy 5 Pessoal, deixem-me só monitorizar Enquanto... É que já vai o vídeo... Ah, vamos em 7 minutos... Ainda podemos continuar... Com segurança... Sim... Bora lá... Uau... Parkour mais Easy de sempre... Eu esqueci-me de clicar duas vezes no W... Bora... Não... Ah... Já está a trabalhar outra vez... Não estava a responder... Voltou a deixar de responder... Mas literalmente... Não são desculpas... Por favor... Acreditem em mim... Nunca vos falharam as teclas no Minecraft... É que... Depois vocês pensam... Eita... Estou a ficar com as teclas estragadas... Tanto lá clicar... E não... É mesmo... O... Minecraft... Que vos buga as teclas... Tch... Saltámos um parkour e tudo... Desta vez fomos bons... Easy 6... Muita rápido... Olha... Olha... Já começam as cercas... O Ultra Reinas PT... Já ia num nível muito avançado... Eu ainda vou no 6... Eu acho que ele acabou no 17... Num vídeo de 9 minutos... Nós vemos no 6 em 7 minutos... Somos bem bons... Está certo... Saltámos para uma coisa boa fininha... Como uma fence... Vamos lá... Ai... 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 Nada melhor para acabar o dia... Às 10 e 6... 22 e... What? Deu um rollback... Gundaleg... Acho que também aconteceu ao Reinas PT... Mesmo que aconteceu outra vez... Isto já deve ser do servidor... E isto aqui foi... Noobice... Estupidez... Burrice... Não vou continuar a definir... Porque é tudo contra mim... É... Nada pior... A melhor para acabar um dia... Do que falhar parkour... Descansadinhos em casa... Continuar a falhar o parkourzinho... Mais fácil do mundo... Porque é para isso que nós vivemos... É para eu não saber fazer parkour... Eu vou acabar com esta série... Estou farto de fazer... Sim... A série começou hoje... E eu já estou farto dela... Por isso vou acabar com a série... Peço desculpa... Espero que tenha gostado da série... Não... Estou a gozar... Nós temos de chegar ao Expert... Que é o último nível... Ok... Calma... É concentração... E... Conseguimos... Easy 7... Easy 7... Não podemos perder muito tempo... Ora... Parabéns Danger... Isto ainda é tão easy... E depois eu vejo alguns... A correr sem parar... A fazê-lo... E eu não consigo... Ok... Saltamos aqui para o H do hospital... Ou de... Quem começa por H... Para mim vai ser o H do verbo haver... Pronto... E salta... E... Easy 8... Ok... Estamos a ganhar tempo... Oh... Oh... Eu já sabia que ia cair... Porque isto travou... Oh... Oh... Não... Travou a sério... Tu... Eu um dia vou-me matar... No Minecraft... Obviamente... É o que dá a sermos o Steve... Ei... Para... Cormão... Isto é lixado... Uh... Tá-se... Não valeu a pena esticar-me... Não consegui... Vamos lá... Vamos lá... Oh... 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 Porquê... Porquê... É assim... Eu sei que vou demorar ali muito tempo... Portanto... Quando eu passar aquele... Eu já volto... Não sei bem... Mas três... Três saltos depois... Vejam... Está feito... Três saltos... Foram mesmo... Três tentativas a seguir... Estava feito... Uma delas falhei... A outra... Consegui... Mas o shift não trabalhou... E... Cá está... Bem... Dizem que a terceira é de vez... Só que... Eu mal começo a gravar... Nota-se que os gravadores... Apesar deste aqui... Quase não dar lag nenhum... Dão sempre um pouquinho... Sente-se bem... Consegui fazê-lo em vídeo... Já me estou a profissionalizar em parkour... Qualquer dia sou o imperador do parkour... Ah... Bons sonhos... Ou não... Ou não... Ou se calhar são maus sonhos... Eu só queria chegar ao nível 10... Por favor... Seu meu amor e deixem-me chegar ao nível 10... Não me diz que os pés... Não me diz que os pés... Eu estou a ficar com... Com diabetes mentais... Voa... Balãozinho... Salta outra vez... Salta para aqui... Salta para aqui... Imperador do parkour... Começar a revelar a sua personalidade mais... Lixada... Mais porca... Ok... Vamos só chegar ao nível 9... Acabamos no nível 9... Não... Eu quero mesmo chegar ao 10... Isto não vai resultar assim... Nós somos ótimos a parkourar... Oh... Shift... Oh... Não cliquei duas vezes no W... Cliquei... Mas isto não assumiu... Então... Epá... Não... Não cais pelas escadas abaixo... Não... Pelas escadas abaixo é mau... Eu quero que tu vais para cima... Não quero que tu voltes para baixo... Para isso eu sei fazer... Eu descer escadas sei... Já subi-las... Não... Também sei subi-las... Eu volto quando tiver conseguido... Epá... Isto é impossível... Voltei... Voltei... Passámos isto... Vira... Vira... Passámos tudo... Falta... Vira outra vez... Não lagos... Falta ir para o ultimo e salta... Oh... Vamos para o 9... Esperemos que o 9 seja easy... Ah... O 9 é dos easy... Fijo... Que ainda vamos chegar aos 10... Ainda vamos chegar aos 10... Eu acredito... Conseguimos... Chegar aos 10... Enquanto o Ultra-Rey nas PT... Chegou aos 19... Ou aos... Ou aos... 17... Acho que foi aos 17... Não me lembro bem... Peço desculpa... Só sei que ao nível 25... Tem o ultimate level... Que eu consegui passar também... Já em off-camera... Foi complicado... O ultimate level... Não é muito fácil... Salta... Fence... Muito bem... E salta para aqui... Aquilo é ali... Shift... Tum... 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 No Sky Wars... Não... Por acaso... Eu tenho bons pontos... No Sky Wars... E agora... Tirei-me para trás... Como um Psicomaníaco estúpido... Que não sabe o que para curar é... Mas eu já... O espaço não respondeu... Saltou... 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 Ok... A subir... Já estou lixado... Não caí nesta... Não caí nesta... Salta para este baixo... Muito bem... Este aqui é easy... Conseguimos... E agora... É só... Dar 2... Dar 2... E... 11... Epá... Agora fiquei cheatado... Cheatado não... Fiquei... Com vontade de gravar mais... Vamos tentar chegar... Ao episódio... Até aos 15 minutos... Não sei... Isto vai... Deve ir em 14 já... Mas não faz mal... Depois o vídeo fica muito grande... Por isso é acabar... Rapidamente... Ok... Ui... Eu pensava que ia cair... Sim... Eu não quero prolongar isto muito mais... Eu quero vos deixar... Com vontade de verem mais parkour... Verem mais cair estupidamente... Como é nesta reta final... Porque eu sou... 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 Eu sou ainda aprendiz... Mas qualquer dia... Vão me ver a fazer parkour... Como ninguém... Ninguém vai ser melhor parkourer... Que eu... O problema... É que eu... Já vi pessoas piores... No parkour que eu... E... Infelizmente... Uma delas... Chamava-se Sarcasio... Sim... Sarcasio... Vocês conhecem... Não sei se vocês viram a... A série dele... Parkour extremo... Mas... Ele era pior que eu... Se vocês acham que isso não é possível... Também... Começo a duvidar que isso seja possível... Porque... Eu já caí três vezes ou duas... Naquele... Mega Easy... E... E se caio lá... Agora... Fico triste... E começo a chorar... Bem... Não caí lá... Caí atrás... Porquê? Porquê? Ah... Não... Não... Ok... As casas só... Boom... 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 Profissionalismo... Boom... É para este... É para este... Boom... É para este agora... Boom... Agora é só para este... Boom... E... Oh... Doce pessoal... Então... Está na hora de acabarmos por aqui... O nosso Parkour... É o nosso... Primeiro episódio... Com a cara do Steve... Oh... Olha para nós... Tá pessoal... Então vejam já... Olhem ali o que vos espera... Então espero que tenham gostado... Fiquem bem... Até a próxima... Tchau... Fui... Não se esqueçam de divulgar o vídeo... Deixar o like... E esse grande apoio... Tchau... Tchau... Tchau...